Bom, vamos analisar então a matriz de bordado da Maria Cristina, que me mandou essa foto aqui, da frente e do avesso do bordado, tá? Bordado em brim com entretela não rasgável. Entretela não rasgável é aquela que não consegue rasgar com facilidade com as mãos, todavia é necessária uma tesoura aí para poder fazer o corte. Aqui, inclusive, me parece que a Maria Cristina cortou a entretela, inclusive bem próximo aqui ao contorno do desenho. Nada de errado com isso não, fica bem bonito. E aí, motivo pelo qual conseguiu fazer os encaixes dos contornos direitinho. Aqui em cima ele parece que ele está dando uma leve desencaixada, a gente vai analisar a matriz para saber se tem alguma coisinha ali para ajustar no ponto. Questão de ponto suporte, compensação de repuxo, algo do tipo. Mas analisando o bordado de um modo geral ele está bonito, os contornos estão bem encaixadinhos. A foto não está ajudando muito porque deu um excesso de brilho, talvez pelo flash da câmera, alguma coisa do tipo, aqui na linha. Então não dá para a gente considerar muito, assim, conseguir observar detalhes e considerar também possíveis defeitos visuais no bordado por causa do brilho excessivo da linha aqui, por causa possivelmente do flash da câmera. Mas dá para ver que o bordado está bonito, inclusive pelo avesso aqui, ele está leve. A quantidade de linha de bobina que aparece no verso também parece que está bem reguladinha a máquina. Tanto que o tecido quase não teve nenhum tipo de repuxo, com exceção dessas áreas aqui na parte do queixo dele. Parte de cima também um pouquinho. Vamos analisar a matriz para poder descobrir se tem algum ajuste para recomendar para a Maria Cristina para melhorar a qualidade do bordado, né? Aqui possivelmente nos olhos tem que ter um ponto de observação, porque parece que está bem volumoso, está mostrando muita cor da linha superior no avesso, principalmente nessa região dos olhos. Então, tem que caprichar aqui, talvez aliviar os pontos para a máquina não sofrer tanto, né? Não criar tanto atrito na hora de costurar essa parte dos olhos, possibilitando aí quebra de agulha, rompimento do fio. Então, a gente vai dar uma atenção maior a essa região aqui dos olhos para considerar se está feito da forma correta. No mais, assim, visualmente falando, o bordado está bonito, o contorno está encaixadinho, né? A sobreposição dos objetos está ok, visualmente falando, o bordado está legal. Agora, a gente precisa descobrir se tem como otimizar para que o bordado seja mais fácil de ser realizado pela máquina, independente aí do equipamento. O arquivo, eu estou com ele aberto na tela aqui, e vamos ver o tamanho que esse bordado se encontra. Ele está aqui com três, seis, nove cores, nove separações de cores, com uma repetição de apenas duas cores. O 50 para 51 são cores bem próximas aqui, mas eu concordo que tem que ser separado assim, porque tem uma leve variação aqui da cor 50 para a cor 51. Então, fez uma sobreposiçãozinha de cores ali para dar um efeito de reflexo, sombra, luminosidade, que valoriza bem, inclusive, a textura ali do ponto no bordado, tá? Então, vamos colocar para redesenhar devagar, como eu sempre gosto de fazer, para a gente ver se tem algo para melhorar no bordado. Então, vamos lá, Shift e R. Vamos manter nessa velocidade por enquanto. Já vi que na orelhinha ali, você que trabalhou com ponto-suporte tatame, que é o adequado, inclusive, para esse tipo de ponto aqui, e depois veio com a aplicação do tatame por cima. Fez aqui uma angulação bem forçada aqui. Eu tenho uma observação a fazer sobre esse tipo de angulação forçada para casos de máquinas domésticas de bordar, mas a gente vai falar já já sobre isso. Aí, fez a parte do tatame do pelo, a primeira cor do cachorrinho. Agora, está fazendo essa parte aqui do peito, do focinho dele, usando a mesma técnica, né? Porém, usou um efeito aleatório para dar esse aspecto de pelo, essa aleatoriedade no ponto, para que é esse aspecto de pelo. Aqui, eu já tenho uma observação a fazer, uma alteraçãozinha a recomendar no olho, confirmando aquilo que eu tinha observado ali na foto anteriormente. Fez o contorno e finalizou. O contorno está legal, já vou passar direto para ele aqui. Possivelmente, trabalhou com corrido triplo em alguns objetos, dando uma espessura diferenciada para o contorno, trabalhando alguns objetos em corrido triplo, faz com que a parte do contorno fique mais grossinho, propositalmente falando, e outras partes menores com ponto corrido simples, dando ele mais leveza para essa parte. Então, o contorno está de parabéns, ficou show de bola. Não alteraria nada nessa última cor aqui, marrom, que representa o contorno, justamente com o focinho também. Pelo menos, não na parte do contorno, que está bem feitinho, como a gente pode observar, não só na foto do bordado, como aqui também. Usou o nosso, lá da aula do curso, a parte de contorno inteligente, otimizando a produtividade do bordado, como a gente ensina nas aulas. Então, isso não mudaria absolutamente nada nesse aspecto. com exceção aqui do nariz, eu observei que a senhora trabalhou aqui com esse objeto em ponto cheio para dar uma textura para o focinho dele, mas esse objeto em ponto cheio pode trabalhar com um espaçamento bem maior aqui, porque ele é somente para poder marcar ali, então ele não precisa ser pesado não, ele pode ser bem levinho, não precisa ter pontos fortes nesse caso, e deixa ele mais levinho, só para ele fazer essa composição mesmo aqui para marcar, e aí você vai economizar aí possivelmente alguns bons pontos na máquina, deixando o bordado ainda mais leve, mais otimizado, mais rápido de ser realizado, sem perder nada do que diz respeito à qualidade visual. Então, pode manter esse espaçamento maior aí nesses detalhezinhos. Basicamente, nessa cor, essas são as alterações que eu faria. Agora, na parte aqui do ursinho, deixa eu ver o ursinho, o tatame do ursinho, eu não gosto muito dessa forçação de barra, nessa angulação no tatame, porque ele pode deslocar demais, nessa região ele pode deslocar demais os pontos, então criar uma abertura aqui, e o pior do que isso, isso não é tanto problema, tanto é que no bordado a gente não consegue ver esse espaçamento, não ficou exagerado. Só que, no contrário, a gente tem a parte interna dessa parte do objeto, que cria um acúmulo de pontos, ou seja, os objetos ficam muito próximos, os pontos ficam muito próximos uns dos outros, dado a essa curvatura excessiva do ponto tatame, ou seja, do objeto. Então, ela trabalhou com uma angulação de ponto, igual trabalharíamos ali se fosse um ponto cheio, em letras, por exemplo. Só que isso causa alguns aspectos, meio que danificam um pouco a estrutura dos pontos. Pode observar que nessa região aqui, devido a essa angulação, a gente teve um espaçamento, está vendo, exagerado nesses objetos, e aqui os objetos e os pontos já ficam mais condensados, mais próximos uns dos outros. Então, essa variação entre preenchimento da textura aqui do tatame, causa um aspecto ruim no bordado, e a máquina tende a criar esse vazado aqui, como você está vendo nessa parte, ou seja, os pontos ficam espaçados, possivelmente vai mostrar o fundo do tecido nessa região, e aqui na parte interna vai sobrepor o ponto, não vai ficar o ponto muito pertinho, então a máquina pode sofrer um pouquinho. O que causa, por exemplo, quando for bordar esse bordado, por exemplo, no material mais maleável, com uma malha, por exemplo, você pode criar um acúmulo de ponto, na verdade esse acúmulo de ponto pode resultar em uma qualidade ruim no bordado, ou seja, repuxar demais a malha, desencaixar o contorno, criar uma série de problemas para a máquina na hora de bordar esse desenho em um material mais maleável. Como não é o caso, como bordou no brim, o brim resiste bem ao trabalhar da máquina, então não aconteceu nada do que eu estou falando aqui, mas se for bordar no material mais maleável, pode esperar que isso é um problema que vai acontecer. Então o que eu faria para resolver isso aqui? No caso do desenho simples assim, não trabalharia com angulação, ou seja, trabalha com enchimento complexo com uma angulação única, justamente para ele manter a mesma uniformidade e dispaçamento nas extremidades aqui do ponto. Então exatamente por esse motivo. Mas o ponto de suporte a senhora acertou, está certinho, colocou o ponto de suporte tatame para o objeto em tatame, então deu tudo certo nesse caso. A parte aqui que eu encontrei também, que é um ponto para ser observado, que a gente avaliou a amostra ali, foi essa parte aqui dos olhinhos, então vamos dar uma atenção especial, principalmente para essa partezinha aqui, que está muito estreitinho, está vendo? Mas por que está estreito? Na verdade o problema não é que está estreito, eu vou dar um Shift S aqui, para mostrar exatamente esses dois objetos aqui, o qual eu vou te recomendar um ajustezinho, que vai melhorar, vai diminuir a quantidade de pontos, vai dar mais leveza para o bordado, e vai melhorar até o aspecto visual, fora o fato de que a máquina vai bordar com mais facilidade, vai sofrer menos para bordar. Isso se tratando de máquinas domésticas. Máquina industrial você não percebe com tanta facilidade esse sofrimento do equipamento, porque ela tem robustez para bordar desenhos muito mais complexos do que esse aqui. Mas máquinas domésticas é importante levar essa observação aqui em questão, como relevante. Então essa partezinha aqui, você trabalhou esses objetos em tatame, e eles de fato são objetos estreitos suficientemente para trabalhar com ponto cheio. Esse objeto, por exemplo, ele está com uma largura de coluna aqui de 1.05 milímetros, 1.05, ou seja, 1 milímetro praticamente de espessura, esse aqui por sua vez está com espaçamento, com uma distância aqui de coluna de 2.3 milímetros, ou seja, até 3 milímetros, não pense duas vezes, coloca ponto cheio nesse caso. Não trabalha com tatame, porque ele vai exceder, ele vai criar pontos ali desnecessários. 15.542 é a quantidade de pontos que a gente tem nesse momento. Quando eu troco para ponto cheio, ele já caiu aqui uma quantidade pequena, mas caiu a quantidade de pontos. E aqui a gente não está trabalhando para economizar pontos, não é isso ainda. Aqui a gente está trabalhando essa alteração para melhorar a qualidade do bordado, para ele não ficar tão pesado no aspecto na mão. E também para a máquina conseguir executar o bordado com mais facilidade. Também, você pode trabalhar um espaçamento maior aqui nesse caso. Talvez 0.50 seja o ideal. Se esse objeto aqui ficar com um espaçamento muito alto, você pode trabalhar ele com um espaçamento um pouco menor. Haja vista que ele tem um pouco mais de espessura, então se você pesar a mão no espaçamento, pode começar a ficar falhado e aí perder um pouco do apelo visual. Então esse espaçamento pode ser um pouco diferente desse, que por sua vez é menor. aceita um espaçamento maior. Eu colocaria também um espaçamento nesse objeto, um ponto suportezinho aqui, zigue-zague pelo menos, por segmento, para ele fazer a arredondada bonitinho, já seria o suficiente. Não distante disso, os objetos em azul, que é esses aqui, também tem o mesmo problema, ou seja, são objetos estreitos também, em torno de 1 a 2 milímetros, esses 2 milímetros e meio, como a gente já viu o outro objeto branquinho ali, também carece aqui de trabalhar com um ponto cheio. Então substituiria aqui de tatame para ponto cheio também. Esse aqui ainda tem uma questão diferente, porque a angulação dele ficou forçada, ficou torcida aqui, está vendo? Então essa torção nessa angulação aqui, ela vai ser representada lá na máquina, fazendo com que a máquina tenha um pouco mais de dificuldade para abordar esses elementos. Então tem que cuidar dessa angulação aqui, para fazer com que essa torção da angulação, que é necessária inclusive, fique mais suave. E aí você pode fazer isso colocando mais ângulos ou ajustando os ângulos que já existem nesse objeto. Você vê que com poucos ajustes que eu fiz aqui na angulação dos pontos, ele já melhorou o aspecto dessa torção do desenho, já melhorou. Se quiser colocar um pouco mais de objetos, um pouco mais de traços de angulação aqui, você pode, justamente para poder aliviar ainda mais a angulação desse objeto, mas já melhorou bastante, está vendo? Ainda tem um pouquinho aqui de torção, você coloca um ângulozinho aqui nesse sentido e vai resolver. Esse objeto aqui, por sua vez, também, você pode melhorar aqui. Você vê que eu apaguei esse ângulo e ele torceu ainda mais, então nesse caso é só ajustar mesmo. Ajustar um pouquinho a angulação para ele fazer a curva de forma mais suave, mais gradual possível. Não é... Se fizer uma curvatura muito repentina de um ângulo para o outro, ele fica com aspecto ruim. Então, nesse caso aqui, seriam essas alterações. O espaçamento, por sua vez, também pode seguir o mesmo padrão usado no objeto anterior, o espaçamento 0.55. E também aqui, se você quiser trabalhar com ponto suporte zigue-zague, para esse material que você abordou, não carece tanto do ponto suporte, mas caso vá abordar em outro material mais maleável, é importante trabalhar com esse ponto suporte aqui. Vamos ver agora os demais objetos. Vamos ver aqui a parte do olhinho, o que mais me preocupa, pelo menos na amostra, o que mais me chamou a atenção. Esse camaradinho aqui, eu mudaria só o ângulo dele, em vez de trabalhar com ele nesse ângulo vertical, eu prefiro trabalhar com o ângulo no sentido da distância menor. Ou seja, em vez de trabalhar com o ângulo na vertical, trabalharia aqui o ângulo na horizontal, porque é a distância menor entre os pontos. Isso vai dar uma qualidade melhor para o bordado nesse caso aqui. E não diferente, esse camarada, a gente também pode trabalhar com espaçamento maior aqui, para trazer mais leveza para o ponto. Lá na hora de bordar na Broder, Janome, Singer, na qualquer maquininha pequena, isso vai fazer toda a diferença. E também, eu não colocaria esse contorno aqui nesses olhinhos brancos, justamente para trazer também leveza na hora de bordar. E também nesses objetos menores, trabalharia com espaçamento, inclusive maior até do que eu trabalhei até então. 0.65% de espaçamento. Para ele simplesmente fazer pouquíssimas costuras aqui, essa é a intenção. Fazer pouquíssimas costuras, de modo que visualmente falando, vai representar o reflexo do olho que você quer dar através desse objeto, e também que a máquina vai conseguir bordar sem dificuldade nenhuma. Ou seja, só alguns pontinhos em cima ali para fazer a representação do reflexo vai ser suficiente, o bordado vai ficar com qualidade e a máquina vai te agradecer em bordar esses elementos com mais espaçamento e com mais facilidade. Essas são recomendações aqui que eu faria no olhinho. Deixa eu observar outras questões aqui nesse bordado para a gente ver se tem alguma outra recomendação. O tatame que você usou no pelo do cachorrinho, você trabalhou com 0.40 mesmo, que é o convencional. Não está ruim, mas se você quiser trabalhar com espaçamento um pouquinho maior, não vai danificar o espaçamento lá, a visualização do bordado lá na máquina. E vai economizar alguns pontos. Então você pode, por exemplo, trabalhar aqui, todos esses objetos em tatame com espaçamento em torno de 0.45. 0.45. Ele vai criar o bordado desses objetos com menos pontos, trazendo mais leveza e otimização do bordado lá na máquina. Então é um espaçamento bem pequeno, a diferença, mas vai fazer todo o resultado, vai melhorar o resultado dele na máquina. Bom, a última observação que eu tenho sobre essa matriz aqui, essa parte do corpo dele, não diferente do que eu recomendei ainda há pouco sobre o tatame do ossinho ali, essa parte do corpinho, eu vou trazer dois em questão aqui, que é essas duas partes aqui que eu achei que ficou, pode melhorar, pode melhorar, esses dois aqui. Esse objeto maior aqui, eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de torção tão radical, ou seja, você força muito o equipamento, a máquina não força, não força muito a máquina, a máquina vai bordar do jeito que você fizer, mas ele vai exercer uma força exatamente nesse sentido rotatório aqui, em cima do tecido muito grande, então, tende a aumentar a possibilidade de torção do tecido enquanto a máquina está bordando. Isso vai fazer o tecido ficar enrugado, vai ficar franzido o tecido, justamente porque a máquina vai executar uma pressão por sobre o tecido enquanto ela estiver bordando, exatamente nesse sentido aqui dessa curvatura que você colocou no ângulo desse tatame. Então, quer trabalhar com esse ângulo? Quer trabalhar com um ângulo diferenciado usando, por exemplo, aqui o efeito florentino que você usou? Pode, não tem problema, desde que você não exagere nessa torção, nessa curvatura. Ou seja, pode utilizar, mas usa como moderação, como diz o outro. Trabalha assim, de levinho, vai dar o mesmo aspecto, de um preenchimento com uma curvatura, só que sem forçar demais o tecido. Não aconteceu com o seu tecido ali, porque como eu disse, é um tecido que segura as pontas, ele aguenta o trabalho da máquina. Mas se for um tecido mais maleável, vai dar problema possivelmente nessa torção forçada, essa torção exagerada aqui na angulação do ponto para fazer esse efeito arredondado, esse efeito esférico aqui na textura do tatame. Então, alivia um pouco mais essa torção, mantém essa angulação, que eu acho legal realmente, mas vai trazer mais leveza para o bordado. Mesma coisa aqui na patinha dele, quer trabalhar essa torção? Trabalha com efeito florentino igual a senhora já usou, porém, alivia um pouco mais essa curvatura, deixando o bordado mais leve, fazendo com que a máquina borde em qualquer tecido sem grandes problemas, ou sem problema nenhum. Bom, basicamente são essas alterações que eu tinha para recomendar nessa matriz aqui. Nessa aula, eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilkom Embroider Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilkom Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.